É um homicídio na proximidade do Residencial Parintins. A Polícia Militar acionou a Polícia Civil, onde nós fomos acionados também, aqui do Instituto Médico Legal Municipal, para fazer a remoção do corpo e fazer o trabalho de perícia lá no local. O corpo deu entrada por volta das 9h30 da manhã aqui na sala do Instituto Médico Legal Municipal. Agora há pouco terminou o trabalho de necrópsia. O cadáver se encontrava com sinais de tortura. Estava amarrado os braços e várias escoriações pelo corpo. Teve fratura de braço e ele estava com uma... na região cipital. Estava com uma fratura na região cipital, onde o perito médico legista, o doutor Jorge de Paula, constatou a causa desse jovem de 19 anos, hemorragia cerebral, traumatismo clonicefálico. A Polícia Civil de Parintins está investigando. Nós já passei mais informações sobre esse homicídio para eles. E também esteve presente lá o investigador de Lima para fazer as primeiras investigações sobre esse homicídio aqui na cidade de Parintins.